Você nunca tinha tido uma sensibilidade quando criança? Alguma coisa aconteceu? Tinha, tinha. Na verdade, assim, quando eu era criança eu via bastante espírito, mas eu não lembro disso. Minha mãe que falava isso. Que eu via espírito e tal. E as poucas experiências que eu tive, assim, uma época eu tive síndrome do pânico, e aí quem resolveu foi minha tia, que tirou o obsessor que ficava na minha cabeça. Então eu tive síndrome do pânico por causa do obsessor. Eu tive uma vez uma história muito engraçada, que eu vou até contando se continuar. Eu não manjava nada de nada. Aí eu comecei a medo de namorar com uma mina, né? A ficar namorar com uma mina, sei lá. Ficar, né? E aí, é que quando a gente tá aqui, você tem que tomar cuidado com o que a gente fala, né? Você tem que pensar até nas palavras. Não é, tipo, né? Não é que ela tá assistindo. Com certeza deve estar. Mas eu não tô nem aí. Mas aí, beleza. Não, essa mina é um capeta, né? Eu não vou identificar ela, óbvio. Inclusive, ela ficou famosa depois, essa mina. Você quer ver isso? Por Deus. Eu vi ela na TV. Mas aí, tudo bem. A menina é muito gata. Sabe o capeta? Tipo assim, né? Ela é muito bonita. Aí, ela pegou e eu percebi que ela era louca mesmo. E que ela tinha uns pactos com o demônio. Porque hoje em dia eu não ligo, mas naquela época eu não sabia muito direito o que era, né? Ela fazia uma cumba e tal. Aí eu terminei com ela. E ela fez umas macumbas. E a gente percebeu isso. E tudo começou a dar errado. Essa foi a primeira experiência espiritual. Eu falava, será que isso é coincidência? Não é possível. Tipo, as coisas... Os copos quebravam. Mas o bagulho não dá a ver com nada. Aí eu chamei o meu gerente, que morava na minha casa, né? Que eu morava naquela casa com cinco caras. E falei pra ele, velho. E ele era também, assim, que fazia essas coisas, né? É que eu não sei direito. É que eu tenho medo de falar de alguma religião errada. Por isso que eu tô falando. Eu não conheço a religião deles, tá? Mas ele também era fazer umas macumbas. Aí ele chegou e falou assim, é, cara, é o seguinte. Eu lembro claramente, foi muito engraçado essa conversa, porque a gente tava em casa, tava todo mundo, era de noite. E ele tinha um guia espiritual dele que chamava Ventania, né? E ele começou a falar, não, porque o Exu Cachapreta, não sei o quê, não sei o quê, e a gente tudo assim, morre de medo, né, mano? Porque você não conhece o que o cara tá falando, né? Ele falou, não, porque os Exu Cachapreta, que não sei o quê, Cachapreta, sei lá como é os nomes que eles usam, Tranca Rua, não sei o quê. Eu pensando, mas quem é Tranca Rua? Quem é o cara que tá trancando, né? Não sei o nome que os caras... Você tá ligado, né, que os caras chamam, né? Não sei o quê, Tranca Rua, mas Tranca Que Rua, mas tudo bem. E aí a gente lá, morrendo de medo, de falando, ele não sei o quê, ele falou, não, mas relaxa. A gente vai marcar um encontro com ela e o meu guia vai tirar esses obsessores. Aí eu falei, beleza, então, vamos lá, tá bom. Porque eu tava muito zoado. Aí ele mandou colocar sal grosso na casa, a gente encheu a piscina de sal grosso, deu pau no motor da piscina. Os caras mó bugo, o cara falou assim, enche de sal grosso, os malucos tacaram um monte de sal grosso na piscina. Aí o cara chegou pra mim e falou, não tava funcionando o motor, eu falei, por quê? Tacaram sal grosso, eu falei, mano... O piscineiro tacaram sal grosso aqui, tô achando que é mara essa porra. É, então, os caras, eu falei, você quer fazer praia aqui, velho? Eu falei, porque o espírito tinha falado pra gente, pra tacar sal grosso na casa toda. Os caras foram lá, tocaram muito sal grosso na piscina. Tipo assim, ficou uma praia, tá ligado? Quebra o motor. Eu falei, você sou uma burro, né, velho? Como é que você tacou sal grosso? Ela pode jogar um pouco só, né? Ele falou, não, porque ele falou que na piscina é onde eles se escondem. Eu falei, mas o que eles vão ficar fazendo na piscina, né? Que espírito idiota é esse que fica jogado na piscina, pelo amor de Deus? Beleza. Não sei se tirou o espírito, porque eu não acredito que sal grosso tire alguma coisa, mas na época a gente não sabia, né? Aí beleza, aí ela marcou o encontro e quando chegou lá, né, a menina, eu juro por Deus, isso aconteceu e foi a primeira coisa que me fez refletir mesmo. Porque a hora que a menina chegou, eu não tava entrando, de repente a gente foi assim, mó ventania. A menina virou e falou assim, da onde foi esse vento? Tipo assim, do nada. Aí eu falei, caraca, ventania existe mesmo, porque até então eu só tava ouvindo o que ele tava falando, né? E aí beleza, aí tirou e realmente, depois que a gente fez esse encontro, parou os nossos problemas. A gente nunca mais teve rolo com essa mina, não tinha acabado. Eu tinha tido uma outra ocasião que eu tava com uma outra namorada minha em casa e aí a gente tava tomando um gola, tava tendo uma festa e tal e de repente eu vi que a cara da mina começou a mudar. Porque na incorporação isso acontece. Sim. Tipo assim, espiritualmente. A cara da mina começou a mudar, mas eu não entendia nada disso, né? Eu já gritei pro macumbeiro me salvar, né? Porque eu não entendia nada. Falei, ah, vem cá, vem cá. Aí ele chegou lá e eu vi uma coisa impressionante também. Ele chegou lá, olhou, ele falou, nossa! Ele fez assim, ele bateu o pé, incorporou esse ventania. Ele tomou uma garrafa de vodka, tomou metade da garrafa de vodka, juro por Deus. E eu só olhando aqui, o cara e a mina, eu falei, que porcaria é essa, né? Por que o cara precisa de bebida? Tomou a garrafa de vodka, bateu, voltou e fez assim, bum, a mina fez, tipo, saiu o espírito dela, tá ligado? Que tipo isso, ele fez uma desobsessão. Sei. Mas não do jeito que eu faço, né? Aí ele tirou o espírito da mina. Aí a mina voltou e falou, nossa, o que aconteceu e tal? Aí o espírito falou pra mim assim, esse espírito que tava no corpo do cara, falou assim, o cara só não dominou ela por causa da tua energia. Aí eu falei, legal, né? Fiquei pensando, que bom, né? Mas eu não entendia nada. Eu não fiz nada. Eu fico, entendeu? Devo ser tipo um X-Men, né? Porque que não é essa, né? Tudo bem. Aí foram essas as coisas que aconteceram. E aí depois o cara me explicou que ele não ficou nem bêbado. Engraçado isso, né? É, então isso a gente ouviu falar, né? A Vandinha veio aqui e falou que isso acontece do cara tomar incorporado e sair zerado. Isso, porque ele consome, vira fluido, na verdade. Vira fluido pro espírito, né? E nessas oportunidades, você nenhuma vez você deu assim, tipo, achou que era espiritual. Você já falou, mano, o pessoal tá tudo louco. Não, eu achava que era espiritual, mas eu não tava nem aí pra isso, entendeu? Ah, você só não se importava. Tipo assim, que se ferro. No dia seguinte eu nem pensava mais nisso. Aí teve outra coisa que acontecia muito comigo, que os espíritos ficavam falando na minha cabeça que eu tava doente. E aí eu ia no hospital fazer um monte de exame e não era. Aí voltava. E eles ficaram fazendo um tempão isso comigo. Isso acontece com um monte de gente. É até bom falar assim. Mas ele fala, tipo, é verbal? Tipo, você está doente ou tipo, puta, sinto que eu estou doente? Ótimo que você fala isso. Como é que funciona? Ele chega pra você e fala assim, você tem um problema no fígado. Se você for um cara que é um pouco noiado com isso, você vai captar isso. Tô achando meu fígado meio inchado e tal, entendeu? Ele começa, claro que tem, olha como o resultado de gestão não tá boa. Aí, tipo assim, você comeu uma coisa ontem, ele fica achando que... Aí você vai lá e escreve no Google, problema no fígado, né? Aí já viu, né? Tipo assim, barriga da direita alta e dor de barriga. Os caras, câncer no fígado. Tipo, é sempre assim, o Google é assim. Aí o cara começa a entrar na paranoia. E ele fica na paranoia. E o pior é que às vezes o cara tem medo de ir num hospital, fazer um exame, depende de onde o cara mora, não tem também opção boa pra ele. E o cara fica lá zoado, noiado pra caramba. Eu tô cansado de receber mensagem de gente assim. Que fica achando que tá com um problema ou outro, não sei o que, e o obsessor rachando o bico. Só que aí como é que ele fala? Ele, pra mim, hoje em dia, se vier um obsessor aqui e falar alguma coisa, eu ouço as palavras dele. Mas se eu não tivesse uma dignidade tão ostensiva, pelo menos um pensamento ia vindo na cabeça. E é isso que Allan Kardec concluiu. Por isso que ele fala que todos somos médios. Então Allan Kardec concluiu exatamente isso. Então assim, é um pensamento, só que é um pensamento como se fosse seu. Por isso que as pessoas que têm essa vontade de se suicidar, ouvem tipo assim, isso vai acabar, se você se matar vai acabar seu sofrimento, você vai pra um lugar bonito, ninguém liga pra você, porque isso, não é ela falar, ah, são os meus pensamentos, não é o pensamento dela. É um obsessor que quer que ela se suicide, porque quer dominar a alma dela, entendeu? E pegar a energia pra ela e, ó, e escravizar ela, vamos dizer assim, basicamente, tipo, suicídio é a pior coisa, né? Hoje, a sua tradução, assim, pra você vem de uma maneira verbal. O cara fala diretamente pra você e você entende. Embora os espíritos também usam a intuição comigo, eles também podem. Certo. Mas antes não, antes você nunca tinha tido uma que, tipo, o cara falou pra você. E quando, por exemplo, na experiência com a sua tia, que você foi tentar falar com ela e o cara tentou impedir, ela sentiu ali que tava acontecendo uma coisa esquisita? Como é que pras outras pessoas funciona? Eu não lembro isso, na verdade. Mas talvez, acho que não. Se eu não me engano, não. Ela se distraiu naquele momento que ele veio falar. Ele me puxou de lado, que eu vi agora. Porque os espíritos também conseguem mostrar na tela mental essas situações, entendeu? Como nós estamos aqui no programa, ele me mostrou aqui o que aconteceu na época. Hum, isso aqui. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.